Essa mina é louca, louca, louca nada, eu tô vendendo, é barato e com muita qualidade, né, Isa? E vai vender muito esse sonho de consumo aqui, ó, 100% couro, sistema touch reclinável, que é puro luxo, você pode conectar seu smartphone e ouvir suas músicas preferidas, 12 parcelas de R$ 799,00 e o primeiro pagamento, Silvestre! O primeiro pagamento é só pra gosto! Corra aqui, Iban! Essa mesa de jantar lindíssima, em resina de poliéster, a preço de custos, aumente por uma semana, 12 parcelas de R$ 299,00. E esse sofá aqui, ó, retrato articulado com opção de cores, cabe à família inteira. Preste atenção, só esta semana, 12 parcelas de R$ 459,00. E o primeiro pagamento é só pra gosto!